Subo ao altar de Deus que é a alegria da minha juventude Subo silenciosamente com o coração alegre Hoje estamos aqui na comunidade de São Vicente e Tingaçu, na ilha Trambioca Uma das comunidades da nossa área pastoral São Paulo Realizando o nosso segundo encontrão de jovens Nessa proposta deste ano do Congresso Eucarístico Trazendo nossos jovens para conhecer uma vez mais Jesus Cristo Conhecer uma vez mais a Sagrada Eucaristia Nessa dinâmica de podermos juntos celebrarmos nosso Congresso Eucarístico Queremos nós fortalecer a fé de cada irmão e irmã E que nossos jovens possam ir daqui testemunhando o Cristo ressuscitado Um momento realmente muito rico, muito favorável Para que? Refletindo sobre o tema quaresmal Como também o tema eucarístico Tantos jovens possam então assumir a sua caminhada de fé na vida da igreja E desta maneira organizar seus grupos de jovens E assim se preparar para que nossas comunidades Estejam cada vez mais abertas a poder receber esses grupos Formar esses grupos e estar com eles dentro desta missão Deus que é a alegria da minha juventude